O verão começou hoje, a Operação Estação Verão do Governo do Estado também começa hoje. Em Balneário Rincão, o objetivo, o principal, o foco está em melhorar a segurança na cidade. A cerimônia começou por volta das 10 horas da manhã, no Calçadão Central, para marcar o início de uma temporada com mais policiamento. É a operação que a gente intensifica o policiamento, a presença da Polícia Militar em todas as cidades balneárias, seja no litoral, seja no interior, onde há estações e hidrotermais. A Polícia Militar tem a preocupação em dar a segurança pública, fazer a garantia da ordem pública, a quem aqui mora no nosso litoral e também a quem nos vem visitar. Balneário Rincão tem cerca de 17 mil habitantes, mas durante o verão, esse número sobe para 150 mil. Por isso, nessa temporada, o efetivo da Polícia Militar está seis vezes maior. Nós sempre procuramos fazer reuniões com a Polícia Militar, Polícia Civil, para reforçar sempre a segurança daqueles veranistas que vêm para o Rincão, o turista, os moradores nossos, certo? Não só na alta, mas na baixa temporada. Bom, o nosso foco é a ostensividade. As pessoas, o que eu peço para os comandantes é que as pessoas percebam a Polícia Militar. Então, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma novidade da Bike Patrulha, que vai poder estender a ostensividade em toda a orla do Balneário Rincão. Nós vamos ter também os quadriciclos na beira da praia e vamos trabalhar com bastante abordagem. Abordagem a indivíduos sem elementos suspeitos, enfim, tudo isso para garantir essa ostensividade e trazer paz para as pessoas que vêm veranhar aqui no Balneário Rincão. Segundo a Polícia Militar, houve uma redução no número de ocorrências neste ano. A intenção é continuar dessa forma. Nós tivemos uma redução no ano, em toda a área do batalhão, de cerca de 10% no número de furtos e uma manutenção, um pouco mais de 2% a menos no número de roubos. Então, a gente vem num número positivo de ocorrências, né? E imaginamos que esse verão também vai ter essa continuidade de redução, tanto no número de furtos e roubos, que a gente acompanha com mais intensidade, né? O Balneário Polícia Militar atua em todas essas áreas, né? Desde essa questão de crimes na prática de direção do veículo, seja na questão de crimes comuns, seja também na questão da perturbação do trabalho sossego alheio, que é uma grande demanda durante esse período. Nós entendemos que as pessoas querem se divertir, querem relaxar, mas é importante que as pessoas, o direito da tranquilidade das pessoas seja garantido. A Operação Estação Verão vai até o Carnaval. Muito importante, ainda mais pra gente que tem comércio na beira-mar. Eu trabalho aqui no calçadão também, dou aula de zumba aqui a semana inteira, então é muita gente, então é muito importante a segurança, né? A gente se sente mais seguro.